Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Core i7, segunda geração. Eu vou pular a apresentação, vamos lá para uma parte importante. Aqui é um HD de disco, para quem não conhece, aqui tudo mecânico, aqui uma placa eletrônica e aqui o SSD que veio para substituir o HD de disco. O que é o SSD? O SSD ele não possui peça móvel, não faz barulho, gasta muito pouca energia, e uma grande vantagem é a velocidade dele que eu vou estar mostrando aí no vídeo. A única desvantagem é o preço, que ele é um pouco mais caro que o HD de disco. Então vamos lá para o vídeo do aparelho. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i7-2670QM, segunda geração 2.20 com Turbo Boss, 8 GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 256 GB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, não é opção, é substituição. Tem ideia do que ele é capaz de fazer no seu computador? Então se você quiser descobrir, continue assistindo o vídeo. Caso já conheça, avance o vídeo uns 30 segundos. Bem pessoal, vamos lá para mais um vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, para vocês verem e acompanharem o que um SSD é capaz de fazer em uma máquina, que é só uma prévia da inicialização. Lembrando que o SSD não tem nada de mecânico, igual ao HD de disco, e uma das grandes vantagens dele, veja isso, a máquina já ligou e já está pronta para poder usar. Se ele já faz isso na inicialização, imagine usando a máquina. Bem pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida, opa, só deixa eu descer aqui. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, também funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então vamos lá, pegar qualquer vídeo aqui, propaganda, opa, começou o vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo. Próximo. Valeu pela sugestão do vídeo, já clica aí no botão... E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna está bem conservada, por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. se tiver marca, é marca de uso, não está nada diferente aqui do vídeo, tudo testado, tudo funcionando. aqui a câmera ainda está até com o plástico original aqui na frente. Vamos dar uma olhadinha na parte externa, vamos lá dar uma geral, como eu faço em todos os aparelhos. A marca de uso vai ter, ainda mais na parte externa, achar uma marquinha aqui, deixa eu tentar focalizar. Achar uma marquinha ali, vamos visualizar aqui, é mais marca de uso mesmo, não está nada diferente aqui do vídeo. Agora vamos dar uma olhadinha para ver o que ele tem. Aqui a gente tem a entrada da fonte, gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, saída HDMI, USB 3.0, saída VGA e entrada de cabo de rede. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações e claro, somente aqui ainda você pode ganhar um HD portátil de 750GB, até acabar, vai voltar para o de 500GB. Mas como faz para ganhar? É só mandar um print, confirmando que está escrito aí no meu canal do YouTube, gente não adianta falar eu estou inscrito, não tem como eu verificar, então é só mandar o print, ali confirmando que está inscrito no canal, que no ato da compra ganha um HD portátil, não esqueça de mandar o print, se não esqueça de mandar o HD. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto, uma boa noite, fica com Deus e até mais.